Falou de putaria, lembrei logo do B.O.R.O.K.S Moleque topica, porra Os menor que dá quebrada, sai no baile divulgando Aulaça, 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 aulaça Onda da favela que me deixa igual criança DJ B.O.R.O.K.S Caralho, até me empolgou esse beat do B.O.R.O.K.S Vai! 157, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai! Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai! Nó tá com pau em todas as putiane Vai! Vai passar o trenzinho dos traficantes Aulaça, 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 aulaça Onda da favela que me deixa igual criança Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a buceta por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a buceta por cima do pau Au, 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 au As novinha da zona norte É a xereca do mal Tá nossa tropa É o super set de tchau, tchau Tá nossa tropa É o super set de tchau, tchau Tá nossa tropa É o super set de tchau, tchau Tá nota, nota, nota Vai! Oi! Oi! Os menor que dá quebrada Eu saio no baile divulgando Aulaça, 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 aulaça Onda da favela que me deixa igual criança DJ Bielrocks Caralho Até me empolgou esse beat do Bielrocks Vai! Um 5, 7, artigo 12 Nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai! Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai! Nós tá com o pau Em todas as poesciane Vai! Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai! Aulaça, 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 aulaça Onda da favela que me deixa igual criança Vai! Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a bufeta por cima do pau Tá legal, tá legal, tá legal Ela bate a bufeta por cima do pau Au, 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 au As novinha da zona norte É a xereca do mal É o 5, 7, de chan, chan Tá nossa tropa É o 5, 7, de chan, chan Tá nossa tropa É o 5, 7, de chan, chan Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E assim ficou pronto